A minha pergunta pra ti é justamente essa, eu queria que tu desse uma explanada assim, como é que é pra ti a diferença de uma guitarra, eu já vi que tu tem alguma, Chavelle, esse é o modelo do Goutrier, né? Isso, essa é. Exato. Aí eu já vi também uma Warmoth, que tu tens também, animal demais. É demais. E então, eu queria que tu desse uma explanada sobre isso. Sim, acho ótimo, porque isso é uma dúvida de muita gente, inclusive era uma dúvida minha até pouco tempo atrás, porque a partir do momento que eu comecei a montar as minhas guitarras da Warmoth, eu tive que mandar fazer braço. Então, quando você vai mandar fazer um braço de guitarra pra você, você tem que saber qual shape que você quer atrás do braço, qual o tamanho do traste, qual o raio da escala, qual o tamanho do nut. Então, aí começa a entrar muito detalhe de construção do instrumento, que eu acho assim, que quando o cara gosta de tocar guitarra, a partir do momento que ele entende mais disso, desses fatores, a tocabilidade do instrumento vai favorecer ele. Porque, por exemplo, eu tenho uma outra guitarra aqui, ali em cima, ali ó, eu comprei do Leonardo Amoelio, eu comprei do Leonardo Amoelio. Eu, quando conhecia as guitarras do Léo, o Léo Amoelio tocava com a ação muito baixa. E, cara, eu fiquei impressionado, porque eu tocava nos instrumentos dele e falava, meu Deus, isso é uma Fórmula 1, que conforto. E tentei começar a entender o que significava no instrumento ter o conforto. No instrumento, numa distrato, numa tele, já é diferente. Porque a gente está falando de ponte flutuante, um tremulo, ou uma ponte estática de telecaster, que está ali presa, que nem uma lespou. Isso já muda. Já muda também a relação das cordas. Quando você tem uma ponte flutuante, essa aqui tem até um lance que você trava ela atrás aqui, cara. Você pode travar ela para ela não vir quando você faz o bend. Porque a tendência é o quê? Porque se você faz um bend, o teu bordão... Eu vou só empurrar a corda sem tocar, como se eu estivesse fazendo o bend. Ou seja, no que eu faço o bend, a ponte vem. Então, isso é diferente, essa relação tensão no instrumento, numa telecaste e numa stratocastia, por exemplo. E a questão do braço, Romulo, o que eu notei para mim foi que raio 9,5 está no limite para mim. A minha stratocastia em 1979, que tinha um raio de escala curvo, que era 7,25, eu mudei, cara. Eu mudei, mudei atrás, porque começou a fazer muita diferença. Quando você toca nessas guitarras mais modernas, com raio, esse é um raio composto, ele começa em 12 e acaba em 16. Então, ele começa um pouquinho mais curvo e vai ficando reto à medida que ele chega aqui no final da escala, que são 24. Justamente para você poder fazer um bend e ela não morrer. Porque o que acontece é o seguinte, quando o raio é muito curvo, você faz o bend e ele encontra ali a parte curva do braço e aí mata o bend. Por isso que eu prefiro esse tipo de escala mais raio composto ou 12 direto. O 12 é maravilhoso. Tanto que você viu o Eric Johnson, que é um cara que toca stratocaster direto, né? A stratocaster dele é raio 12, cara. Ele não toca com 9,5. Ele toca com raio 12, porque é muito mais confortável de você botar a ação baixa, não te impedir de fazer os bens, né? E também não é um negócio igual o violão. O violão, se não me engano, é 20. Bem reto mesmo, né? E, cara, eu tenho a tendência de cada vez, por conforto, né? Porque conforto vira música, né? Quando você tá mais confortável, você toca melhor, né? Você tá se sentindo melhor com o instrumento, você produz música de uma forma mais legal, né? Mas tá mais satisfeito, tá confortável pra você. Então, eu tento preferir esses braços mais retos. E eu gosto muito do inox, do traste de inox, jumbo. Eu gosto do jumbo. Eu tenho uma outra telecaster que eu até entreguei pro meu tio, pro Marquinho, Bilela, pra ele mudar pra mim, pra ele botar um raio 14 e botar inox nela, porque o traste era tão baixo que quando eu encostava e ia fazer um bend, o meu dedo arrastava na escala, na madeira e ficava agarrando, entendeu? O traste muito baixo é muito difícil de você fazer bend e ter facilidade. Por isso que aquela guitarra bem de mal, assim, ela é escalopada, né? Ela é cavada entre os trastes. Porque você fica com muito mais... O som fica muito mais fácil de ser produzido, né? Quando você tem uma escala com um raio mais reto, assim, você se favorece mais pra você tocar com conforto. E o inox também é ultra liso. Então, pra você fazer bend com raio inox, ou traste inox, é muito mais favorável. E ele não gasta nunca, cara. Você não tem que ficar fazendo... Ah, depois de um tempo, gastou, tem que lixar de novo pra deixar tudo perfeitamente igual, pra não trastejar. Então, basicamente, é isso. Essa guitarra aí tem um raio, não sei se eu tenho, de 12, vai 16 essa Ibanes aí. Eu acho que ele é mais grande. Então, assim, ele vai facilitar... Eu não sei se você já sente essa facilidade na mão esquerda. Não, com certeza. Então, é gostoso demais tocar nessa guitarra. Eu tenho também uma telecastra, uma que ela é mais curva, no caso, né? Como tu estás dizendo também. E eu sinto uma diferença de tocabilidade meio que gritante, né? Dá pra sentir realmente muito... Dependendo do que seja pra tocar. Mas eu adoro ainda tocar na telecastra, sabe? Pelo time e tudo. Mas alguns fraseados, por exemplo, tapping, essas coisas, essa aqui não tem. É que o Raios Curvo, ele surgiu lá pra 54, 52, que é a telecastra. Então, eu acho que eles fizeram por causa da pestana, cara. Acho que eles queriam favorecer a pestana, porque o pessoal tocava mais... É mesmo... É, pode crer. Faz sentido, né? Tocava levada. Então, pô, ninguém queria tocar rasgando shredding a guitarra, né? Tocando mil por hora. Esses braços mais modernos facilitam isso. Mas eu acho que é isso aí, Romulo. O caminho é esse. É procurar o que é confortável pra você. Entender. Entendeu? Entendeu o que é do instrumento que pode melhorar pra você e se sentir melhor com o instrumento. Esses fatores do traste, do raio do braço, também do tamanho do nancho, da largura do braço. Outras vezes a corda vai ficar também muito pertinho uma da outra. E... E é isso, cara. Acho que, pô, parabéns, colega guitarra. Obrigado pela tua participação aí. Valeu. Espero te ver de novo por aí. Valeu, João. Obrigado. Boa noite, João. Boa noite, João. Boa noite, João. Boa noite, João. Um abraço. Um abraço a todo mundo. Valeu. Um abraço. Um abraço.